Olá, bom dia a todos, meu nome é Glossinei, aqui ao meu lado está o Alexandro, nós somos servidor do C4 e vamos iniciar agora o sorteio do edital 66-2018, que é a formação de tutores para EAD. Nesse edital foram ofertadas 45 vagas, sendo que 25 delas são para professores ou tutores da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que atuam nos cursos do IFES. Agora o sorteio é para essa vaga, para professores e tutores da UAB, então vamos iniciar o sorteio. Essa é a lista dos classificados, aqui as 25 vagas e depois a lista de espera, que é para os suplentes. No final da página foi gerada uma semente, que pode ser utilizada para fins de auditoria. E agora às 10h43 encerramos o sorteio desta vaga.